Torcedores rubro-negros que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Acredito que na história do caute do futebol italiano, nunca tantos rubro-negros se envolveram com a última rodada deste campeonato. Domingo, 4 da tarde, toda a torcida do esporte provavelmente estará acompanhando os jogos que definirão a última equipe rebaixada à Série B do caute para a temporada que vem. Por que eu digo isso? Porque isso impacta diretamente no esporte e também na permanência da Salernitana na primeira divisão do futebol da velha bota para a temporada 22-23. Isso diretamente impacta na questão financeira do clube, porque a gente sabe das negociações que aconteceram com o atacante Mikael, hoje pertence à equipe da Salernitana por empréstimo, e o esporte está prestes a, quem sabe, receber uma quantia muito boa. A gente inclusive fez aqui a matemática, levando em consideração a cotação do euro atual, os valores são de 2.750.000 euros a serem pagos ao esporte pela equipe lá de Salerno, por 75% dos direitos federativos de Mikael junto à equipe italiana. O que a gente, convertendo para o real, dá pouco mais de 14 milhões e meio de reais em valores atuais, como dito há pouco. Então o esporte tem essa expectativa, a Salernitana só depende dela para permanecer na elite do futebol italiano. Joga em casa com o apoio do seu torcedor, diante de uma Udinese que já não vislumbra mais nada na classificação. No outro lado, na outra parte interessada também na permanência, tem o Cagliari. O Cagliari vai até Veneza, enfrentar a equipe do Venezia. É um jogo difícil para o Cagliari, que vem de derrota para a Inter de Milão por 3x1, e joga fora de casa contra uma equipe que na rodada anterior acabou empatando nada mais nada menos contra a Roma, de José Mourinho. Então vai ser um jogo complicado também para o Cagliari. Tem tudo para se confabular, para se concretizar uma permanência da Salernitana pela reta final de campeonato que a equipe lá de Salerno produziu. Vitórias importantes contra equipes da parte de cima da classificação. Aquele empate mesmo lá em Bérgamo contra a Atalanta deixou muito claro que a Salernitana teria essa disponibilidade de continuar na primeira divisão. Enquanto o Cagliari perdeu jogos em casa, perdeu jogos fora. Foi um trabalho de recuperação nesse segundo turno da equipe da Salernitana em busca dessa permanência. Passou muito pela contratação do brasileiro Ederson, jogador ex-Corinthians, ex-Fortaleza, que acabou entrando muito bem na equipe e é titular da equipe da Salernitana. Contratação de outros jogadores importantes também. E o Mikael, nesse bolo, foi contratado junto ao Sport, mas até então sete partidas. Acredito que um momento mais emblemático do Mikael foi em uma das partidas fora de casa da Salernitana, em que ele acaba finalizando a bola na trave, mas o jogo já havia sido parado. Foram setenta e nove minutos apenas em campo, sete partidas, toda vez entrando como opção na reserva. E um jogador que há cinco partidas, ele não é escalado, pelo menos não tem entrado nos últimos cinco jogos da equipe da Salernitana. Aí o torcedor do esporte, ele pode pensar o seguinte, né? Ah, mas nesse caso, dificilmente a equipe da Salernitana venha a quem sabe exercer o seu direito de compra dos direitos econômicos do jogador. Neste caso, a gente destaca para o torcedor rubro-negro que a forma de trabalho de equipes europeias é muito diferente da forma de trabalho das equipes brasileiras. Não tem esse imediatismo com jogadores jovens, que ele chegue, que ele destrua com as partidas, que ele seja o principal jogador. Lógico que, havendo investimento, a Salernitana vai trabalhar ainda mais com esse atleta, jovem ainda. O Mikael tem um potencial enorme para ser um dos principais centroavantes do futebol brasileiro, quem sabe até mundial. Um cara que, além dessa força física, tem muito do futebol italiano. Acredito que um ponto que pode pesar bastante na decisão final da Salernitana, se Mikael de fato será jogador do clube ou não, é esse fato da força física, da imposição de um cara de presença diária. E os velhos e conhecidos e famigerados centroavantes do futebol da velha bota, eles com certeza ganharam holofotes por conta dessas características. E Mikael tem tudo isso. E é um cara a ser trabalhado pela Salernitana, pelo menos ao meu ver. Se a equipe exerce esse direito, aí eles vão ter que desembolsar uma quantia de 5 milhões de euros. Aí é pela compra dos direitos econômicos, o que no caso seria praticamente garantir para o esporte, nesta temporada 22, uma Série B tranquila e segura no aspecto financeiro. Porque o esporte está torcendo para que essa quantia de fato venha para a capital pernambucana. Porque além de resolver pendências, como a gente já viu aí em vários portais sendo falados em relação a CNRD, processos em demasia por conta de problemas em antigas gestões, com jogadores, com membros de comissão técnica, funcionários que passaram pelo clube, agora é um esporte que tem de onde tirar. E acredito que domingo, às 4 horas, todo torcedor rubro-negro vai estar de olho e torcendo para a Salernitana continuar na primeira divisão e, consequentemente, pagar essa quantia à diretoria do esporte. Já vai ser aí um ganho necessário. Quem sabe para futuras contratações na abertura de janela em julho, dia 18. Ou, quem sabe até mesmo para sanar as pendências citadas há pouco. Pagamento de salários, da manutenção dos salários em dia, que tem sido uma das características dessa gestão do presidente Yuri Romão. Então, de certa forma, uma torcida válida para o próximo domingo, esse jogo da Salernitana. E que o Mikael, lógico, tenha todo o sucesso do mundo nessa sua trajetória, nesse seu pisar na Europa pela primeira vez. Lógico que com as oportunidades que ainda não foram a que o torcedor do esporte imagina, mas, consequentemente, com o passar do tempo, amadurecendo seu futebol na velha bota, podendo ser aí um dos principais atacantes da equipe e torcendo, quem sabe, para futuras negociações, tem potencial para isso, sem dúvida alguma. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!